O Comando Militar do Norte participa pela primeira vez de uma competição nacional, os Jogos Desportivos do Exército 2015. Nós temos aqui duas de suas representantes. Vamos começar conhecendo a Tenente Marviniê. Tenente Marviniê, qual a expectativa para a participação nessa prova da pistola? Nossa expectativa é boa. Nós treinamos bastante dentro das nossas possibilidades, se conciliando com o trabalho e nós traçamos uma meta e estamos aqui para alcançá-la dentro do possível. Mas nossa maior satisfação é de estarmos juntos aqui como equipe nessa estreia do Comando Militar do Norte nos Jogos Desportivos do Exército. Tenente, qual é a relação desse esporte com os valores militares? A questão do tiro, apesar de nós sermos do quadro técnico, eu sou do jurídico, Tenente Bruno, na área de jornalismo, é fundamental para nós enquanto militares, que é o que nós somos acima de tudo, militares. Então, temos que estar sempre em constante manutenção da agidez física e a questão do tiro nos traz vários valores, como a disciplina, a determinação e essa habilidade com o manejo das armas, que é importante para a nossa carreira. Muito obrigado, Tenente Mavenier. Daqui do meu lado também a Tenente Bruna. Tenente Bruna, como é que é representar o Comando Militar do Norte aqui nos Jogos Desportivos do Exército? Na verdade, para a gente, é fazer história dentro do comando. A gente acabou de fazer dois anos, então, ver a primeira equipe do comando nos Jogos para a gente é uma satisfação, uma honra. Nós somos os primeiros atletas do Comando Militar do Norte, então, é muito bom saber que nós vamos fazer parte dessa história desse comando. Tenente, e eu vi ali a preocupação, o batom, a preocupação com a questão da aparência. Isso também no tiro, tem que estar preocupado com isso? Ah, claro. Nós somos mulheres, né? Então, mulheres, nós já temos que usar esses uniformes que são bem masculinos, então, vamos deixar o nosso toque feminino de alguma forma. Muito obrigado, Tenente. Mais informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.